Olá, amado, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Agarrados na Fé. E hoje, amados, mais um estudo bíblico que eu creio que vai edificar o nosso conhecimento na Palavra de Deus. Amém? E antes de nós darmos continuidade ao nosso estudo de hoje, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative todas as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Amém? E o tema de hoje, amados, é um tema muito interessante e muito discutido, que nós vamos falar sobre a guarda do sábado no Novo Testamento. E eu preparei alguns versículos onde eu gostaria de estar lendo para que nós possamos ter como base o nosso estudo bíblico de hoje. Amém? Deus abençoe a vida dos amados irmãos que têm se inscrito em nosso canal, que têm deixado um like e que têm compartilhado os nossos vídeos. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida no nome de Jesus. Amém? E por que surge, amados, este questionamento? E por que a guarda do Senhor, nós vamos ter algumas situações que trazem os questionamentos. E eu vou abrir aqui um texto, eu gostaria de estar compartilhando com os amados irmãos e assim nós conseguiremos ter a base do nosso estudo. Amém? Deixa eu abrir aqui esse texto, que vai dizer o seguinte. O que a Bíblia diz sobre o sábado? Jesus Cristo, durante seu ministério terreno, ensinava e curava no dia de sábado. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, de 1 a 8, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, nos versículos de 27 a 28. Então, quando nós lemos esses textos, nós vamos ter essa dúvida se devemos guardar o sábado ou não. Amém? Então, eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos a leitura desses textos que eu creio que vai trazer mais entendimento. Então, nós primeiro vamos ler Mateus, capítulo 12, versículo de 1 a 8. E depois nós vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28. Amém? Olha o que diz no Evangelho de Mateus, que vai falar sobre a discussão do sábado. Porque, naquele tempo, Jesus caminhava pelos campos de cereal. Num sábado, seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram. Veja, seus discípulos desobedeceram a lei, colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu. Vocês não leram, nas Escrituras, o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram, na lei de Moisés, que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo? Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do homem é Senhor até mesmo no sábado. Amém? Então, agora vamos ler Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28, que diz assim, Então, Jesus disse, O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor até mesmo no sábado. Amém? Então, quando nós lemos essas porções das Escrituras Sagradas, surge o questionamento se devemos guardar o sábado ou não. E pelo que nós, aqui no nosso estudo bíblico de hoje, nós vamos perceber que existem três grupos, amados, que eles falam acerca do sábado. Então, eles têm, cada um tem o seu entendimento e nós vamos falar sobre os grupos e apresentar aqui a visão de cada um. Amém? Então, o primeiro grupo, ele defende a guarda do sábado, com base em algumas passagens bíblicas listadas no Velho Testamento. Lá em Gênesis, capítulo 2, do 1 ao 3, Êxodo, capítulo 20, do 8 ao 11, e Levítico, 23, 14. Então, a base desses versículos são no Velho Testamento. E principalmente em Êxodo, capítulo 20, onde foi dada a lei a Moisés. Então, esse grupo, ele entende que, sim, tem que se guardar o sábado. E até hoje, esse grupo, que nós sabemos que eles existem, que é os judeus, eles guardam a lei e guardam o sábado. Amém? E o segundo grupo, ele defende a guarda do domingo, com base no primeiro dia após a ressurreição do Senhor. E a base é João, Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 1 ao 26, e Atos, do 20 ao 7. Ou seja, quando o Senhor Jesus, ele ressuscitou, foi num dia de domingo. Ou seja, o primeiro dia da semana foi num domingo. Então, por causa dessa situação, eles entendem que o dia a se guardar não é mais o sábado, mas, sim, deveria se guardar o domingo, por questão de ser o primeiro dia da ressurreição do Senhor. E aqui vai dizer que quando ele aparece para Tomé, aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 20, ele surge para Tomé oito dias depois da sua ressurreição. Então, ele ressuscita num domingo e ele aparece para os primeiros discípulos, Maria Madalena e os primeiros discípulos, e depois, quando Tomé ali diz que não iria crer se não pudesse ver a chaga de Jesus, vai dizer que oito dias após ele surge, sim, e aparece para Tomé, estando eles com as portas fechadas. Então, eles entendem que o que se deve guardar é o domingo e não mais o sábado, como é prescrito na lei. Bem? E o terceiro grupo, amados, que esse terceiro grupo é a grande maioria entende dessa maneira, tá bom? O terceiro grupo, todavia, muitos entendem que a guarda do sábado era somente para os judeus na velha aliança, na lei. Então, assim, a lei, ela determina que deveria guardar o sábado, mas somente para quem guarda a lei. Na nova aliança, que é a graça, Jesus é o senhor do sábado, ou seja, ele é o nosso sábado e o nosso descanso. Aqui é poderoso porque a grande maioria entende que na graça não devemos guardar o sábado no sentido como foi dado na lei, como foi prescrito para os judeus. E nós podemos ver isso em Gálatas 3, do versículo 23. Vamos ler lá, Gálatas 3, versículo 23 ao 25. Para nós entendermos esse estudo de hoje, Gálatas 3. Vamos lá, Gálatas 3. Achei. Gálatas 3, isso. Do 23 ao 25 diz assim, antes que o caminho se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sobre a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi o nosso guardião até a vinda de Jesus Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Amém, amados? Então aqui já está dizendo que não estamos mais e sim na graça. E aí vai dizer lá em Hebreus capítulo 4 do 1 ao 5 vamos ler lá. Hebreus capítulo 4 do 1 ao 6 é o seguinte, assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não receberam com fé, pois não a receberam com fé, e não se uniram àqueles que a ouviram, pois nós, os que cremos, entramos no seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse, assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. O 4 sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho, mas em outra passagem, Deus diz, jamais entrarão no meu descanso. O versículo 6, portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas-novas não entraram por causa de sua desobediência. Amém? Então, aqui vai dizer que Jesus, ele é o descanso prometido de Deus para aqueles que crescem na sua vinda. e por último, vamos ler aqui, se não me engano, em Colossenses, deixa eu só confirmar, amados, esta passagem. Colossenses, ele fechei aqui, deixa eu abrir de novo aqui, peraí. então, Colossenses 2, 16 e 17, Colossenses 2, 16 e 17, e a gente fecha o nosso estudo. Colossenses 2, 16, opa, isso, Colossenses 2, 16 e 17, diz assim, portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem ou por não celebrarem certos dias santos as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombra da realidade futura e o próprio Cristo é essa realidade. Amém? Então, aqui nós temos três visões, três entendimentos um grupo sim guarda o sábado, outro grupo ele guarda a posição, guarda o domingo e o terceiro grupo ele entende que devemos guardar Jesus e que ele é o nosso sábado e o nosso descanso. Então, se ele é o nosso sábado e o nosso descanso, nós devemos guardar não só o sábado, mas todos os dias nós temos que buscar Jesus porque ele é superior ao sábado e ele traz todo esse entendimento. Então, todos aqueles que estão em Jesus automaticamente já estão guardando o sábado e não só o sábado, mas todos os dias porque ele é superior e na graça nós não guardamos mais o sábado porque a guarda do sábado foi dada na lei ao povo judeu. Então, Jesus cumpre a lei e por ele ter cumprido a lei na graça, nós estando nele, nós já temos cumprido juntamente com ele aquilo que foi estabelecido na lei. Amém? Então, é isso, amados. Então, são três entendimentos e eu gostaria de saber a sua opinião, o que você acha de guardar o sábado ou não, independente da sua religião, da sua posição, da sua igreja, mas aqui é um estudo, tem três visões e eu gostaria de saber o seu entendimento acerca disso e coloca nos comentários para ajudar os irmãos para edificar a nossa fé e os comentários que trazer edificação para os irmãos eu estarei deixando aqui no nosso canal e eu creio que vai ser uma bênção para todos aqueles que acessarem. Amém? Então, eu gostaria de saber o seu entendimento acerca desse assunto e coloca aqui nos comentários para nos ajudar. Amém, amados? Deus abençoe e eu te vejo no próximo estudo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 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 Obrigado.